Na praia sós com um mundo Na praia éramos só três Eu, Hélio, Luiz, Fernando O corpo deitado na pérola Numa flor amarela E a rosa negra, tão discreta Sobre a pele morena No tempo voava, escorregava entre os dedos Uma cabeça de águia de madeira No cajado da bruxa que no mar Vira sereia E tem gente brincando na areia Tem criança ao redor da fogueira E tem gente sorrindo à toa No pôr do sol da lagoa Eu e o Luiz Fernando Admirando e cantando Toda a beleza Dessa natureza O som do batuque da barra da lagoa Mas que beleza Essa natureza brasileira A lua parece uma pérola Dentro do olho dela E eu e o Luiz Fernando E eu e o Luiz Fernando Admirando e cantando Toda a beleza Dessa natureza O som do batuque da barra da lagoa Mas que beleza Essa natureza Luiz Fernando Carvalho Luiz Fernando Carvalho Luiz Fernando Carvalho São seis cordas na madeira Luiz Fernando Carvalho Luiz Fernando Carvalho Luiz Fernando Carvalho São seis cordas na madeira Fuma madeira É fuma madeira Fuma madeira É fuma madeira Chama a mamãe Mãe natureza Mas que beleza São seis cordas na madeira Luiz Fernando Carvalho Meu violão Meu violão Meu violão Meu violão Na praia sós com o mundo Na praia éramos só três Eu e o Luiz Fernando Eu e o Luiz Fernando To영 Meu violão E o Luiz Fernando ENS Arbor Oiksi Do